Salve galera, tudo bem com vocês pessoal? Vindo para mais uma pescaria, nosso parceiro de pesca está do outro lado ali, nosso amigo Juruna Galera, por enquanto a gente está batendo uma isca, vou aproveitar aqui o Pedral Pedralzinho que bonito, vendo se sai alguma coisa Daqui a pouco a gente vai bater um giga galera, ver se eu consigo tirar hoje algum peixinho diferente Para mostrar para vocês no canal Vou aproveitar esse Pedral e ver se tem algum Toconaré escondido por aqui Nunca se sabe né galera, tem que explorar tudo Estamos usando outro tipo de savage, estamos usando melhor de coloração no caso, mas é a mesma savage, 8,5 Bora ver o que sai galera, bora ver Toconaré está comendo mais tarde Manhã cedo logo, está até bem difícil de encontrar eles Estão comendo um pouco mais tarde Toconaré Galera, o parceiro Juruna pegou um Toconaré foi? Show! Foi? Caramba, show demais parceiro Ainda não tinha nem batido na pedra ali que eu falei para ti, baltá começa a bater, azul ou amarelo? Vou pegar aqui Vou pegar essa imagem que encontra o sol que fica mais bonito Galera gente É garoto Pegou aqui no Pedral aqui Metelo galera, está doido Olha aí galera Que lindo Juruna, bora medir Vai com a tua régua aí? Estou com ela na mochila Show parceiro Trofeuzão hein Ele estava comendo aqui assim Eu vim de lá e ele Estou com medo de ser para cá então Juruna Estou com outra aqui também, qualquer coisa Vou botar aqui em cima aqui da Bota na caixa do culo aí Em cima do culo aqui Galerinha, molhei agora em a régua Acho que dá um quarenta e cinco isso aí Quarenta e cinco Ou mais, não, dá mais, dá mais Tranquilamente Dá mais Deu o que de peso? Dois quilos e duzentos Dois quilos e duzentos galera Vai lhe bem Bora lá Aí galerinha Vou tirar aqui Olha o prate Cinquenta Deixa eu tentar Deixa eu ver aqui A culo aí para vocês pessoal Boca fechadinha Rabinho espalmado Galerinha Boca fechadinha Boca fechada Rabinho espalmado Quarenta e nove Quarenta e nove Quarenta e nove Quarenta e nove Está tremendo Não tem nada Como ainda? Vai lá Tem soltura? Tem soltura Já? Já Galera, olha aí A bordo do caiaque predador Entendeu? Olha a placa que ele nos presentou hoje Show, parceiro Isso aqui É o modelo Isso aqui é o modelo do dia hoje Lindo, lindo, lindo E agora para preservar A gente vai fazer a soltura dele Procurando ele Esse aqui é uma matriz Não pode deixar ele Morrer não Morrer não Bora soltar ele Fazer a soltura Que isso é o mais importante Ixi, é isso que eu peguei E aí, já? Já Olha lá, meu filho Dá para vir Show, parceiro Parabéns, parceiro Tamo junto Olha o teu celular Aê, garoto Pegou? Fuliu a aronazinha A aronazinha Ela está reboljando aqui Na minha água E aí, galera Pegou um peixe Pegou um peixe Aê, garoto Aê, garotinho Fulga a galinha não Fulga a galinha não Vocês viram, galera? Bicudinha, bicudinha Bicudinha na meia água, galera Isso é perigoso, galera Isso é perigoso Isso é perigoso demais Isso é perigoso demais Esse peixe é perigoso Está lá atrás Está lá atrás da pedra Ô, jurona Faz esse canto aqui, ó Que é bom de aronazinha Oi? Não, peguei uma bicuda Peguei uma bicuda Eita, garota Salta aí, menina Espero que tu não escape Está bem fisgada Vem cá, menina Vou soltar logo Minha filha frágil demais Segurei Rapaz, galera Bicuda na meia água, galera E aqui não tinha como saltar, não Fiz gol mesmo Galerinha Galerinha No cantinho da boca E aí, galera E aí, galerinha Show Olha Olha, pessoal Bonitona, hein Vai soltar a mocinha Bora Foi para a vida Foi para a vida Foi para a vida, galera Show 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 demais Parceiros Valeu, galera Valeu, galera Valeu, por me dar esse apoio No canal Essas pescarias são feitas Com o intuito de Primeiramente Alegrar o pescador E alegrar vocês Bora lá, galera Bora lá Que o peixe Brigou bonito Vamos lá Eu baseio sempre Uma corredeira para a outra Pela do limão Aquele dia que nós subimos Que nós sou eu Tudo, mano Foi que era uma Na primeira Ele estava forte Mas não é Ou foi no Aí, galerinha Essa pesquisa Que vida de pescador É fácil Vamos ver aqui Um caia com vocês Olha o tamanho Da corredeirinha Aí, ó Bora, papai Como é que é O local bonito, hein É fácil, Juro? Vida de pescador Bora lá, galera Essa paisagem Aí, ó Só o filé Bora lá Bora lá Que lá eu desci A segunda corredeira, galera A primeira foi ali atrás Que é menor Essa aqui é maior Oi Né? Aqui, ó Que eu achei É isso Aham Aí, galera Quando a pescaria É abençoada, ó Acabei de encontrar Essa escona Vem aqui em cima da pedra Eu olhei de longe Olhei de longe Oi Não sei que isca é, não Olhei de longe Ela Aí eu falei Rapaz, não acredito não Que é uma isca Tá bem encostadinha Aqui no Enganchado aqui na pedra Acho que é uma isca De superfície Tchau Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem peixe que é alguém frito aí, ó. Só o fulé. Oi, mais. O que tá passando é bem, né? Fora agora a gente tá passando bem, né? Tá aí. Caladinho. Arrozinho. Peixinho frito. Tudo bom jeito. Vamos lá. Bom, galera Essa foi a nossa pescaria, viu, pessoal Espero que vocês gostem Desse vídeo, pessoal Se o papai do céu permitir Semana que vem a gente vai Tá vindo Se o papai do céu permitir Semana que vem a gente vai tá vindo de novo Tá bom, pessoal A pescaria foi muito bacana A pescaria foi muito boa E creio que Semana que vem vai ser bom também Tá bom? Papai do céu Até a próxima, galera